Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, agora nós vamos invadir aqui o CVS e fazer um tour. Nossa, agora a gente é a área das anti-idades. Não é? Vamos começar? Gente, aqui é uma área dos anti-idades, né? A gente nunca vai aqui comprar, né, de anti-idades? É, é verdade. Porque é tanta coisa, anti-rugas, pra pele mista, oleosa. A dica é a mesma de sempre. Compre pro seu tipo de pele, sempre. Primeira coisa, não compre o que a sua vizinha tá usando. Pode ser que ela não tenha o mesmo tipo de pele que você. E aí você vai comprar um negócio que você não vai usar. Verdade. Então, primeira coisa, se informe com o seu farmacêutico de confiança, com o seu médico. Mas descubra o seu tipo de pele, né? Isso é uma coisa super importante. A gente tem que saber qual é o nosso tipo de pele. É verdade. Se é uma pele seca. E a pele muda. Eu percebi isso, gente. A minha pele era extremamente oleosa e agora ela tá ficando mais seca. Eu acho que por conta da idade, por conta da gestação. Exatamente. Eu tô gostando, viu? Tá bom, né? Ai, porque tá no meio termo, sabe? Me cansa de usar a coisa pra pele delas, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito de tudo que é gel creme. Esse aqui é um com ácido hialurônico. Ó, uma coisa, uma dica. Ácido hialurônico em creme, em gel creme, não é o mesmo de preenchedor. Então ele não vai dar o efeito de preenchimento, tá? Que a gente espera do ácido hialurônico. O ácido hialurônico de preenchimento de lábio, de face, é um. Entendi. Esse ácido hialurônico cosmético é outro, tá? Ele é um ácido que ele tem a função mais de hidratação do que de preenchimento. Claro que uma pele bem hidratada vai ter menos linhas de expressão e menos rugas. Isso é óbvio. Eu gosto bastante de águas termais. Ai, eu adoro. Né? É. Gosto bastante das águas de celares. La Roche é uma marca super top. Esse hidratante também aqui, gente. Olha que legal. Aqui nos Estados Unidos é muito barato. Ó. No Brasil é muito caro. Com manteiga. Nossa, eu tô em logo com esse produto. Já comprei todo o terceiro pote. Cetaphil é uma linha completa aqui, né? E ó. As máscaras. Ai, gente, olha só. Não dá de comprar só porque é fofinho, né? Olha que lindo. Mas são as máscaras com charcoal. São as melhores. Normalmente são as máscaras detoxificantes. Essa aqui é de pepino, né? Mas as pretinhas, tudo que é pretinho tem charcoal. O charcoal é detoxificante pra pele. Antirruga. É, esse é um antirruga. Tem outro tipo de precipitativo. Entendi. Baratinha, né? Nossa, gente, eu fico doida. Doida, doida, doida. Aqui tem muito sabonete esfoliante com charcoal. Então, claro que é um esfoliante suave porque é pra uso diário. Diário. Né? Diferente de um esfoliante grosso de corpo. Os de rosto sempre vão ser mais suaves. Entendi. Tá? Nunca usa um esfoliante grosso no rosto. O rosto, ele não aceita bem a pele. Meu, e olha quanto. L'oreal. Olha só. L'oreal, rock. É pra ficar maluco, né? Olei, uma marca ótima. Umas embalagens que eu juro que eu tenho vontade de comprar só porque a embalagem ajuda. E é uma marca ótima. É, eu nunca testei nada dessa marca. São produtos bons. São produtos muito bons. Gente, agora olha só o que a gente achou aqui. Meu, eu só não vou levar isso pro Brasil porque isso pesa muito. Mas 10 dólares. Exatamente. Quantos gramas? 382 gramas. Quase 400 gramas. Que vontade. Aquele famoso creme e eu tô amando. Creme Nivea. Creme Nivea, gente. Quem não lembra do creme Nivea? De como... Muda. Aqui eu tinha muita bolinha, sabe? Me incomodava isso. Já foi na demátula. Eu falei, ah, eu quero saber, eu vou passar Nivea. E eu tô sentindo muita diferença. No vídeo que a gente fez juntas, eu falei da importância de usar, que eu falo que é um creme gordo nos olhos, um creme mais oleoso, na região dos olhos, massageando sempre pra fora, nunca pra baixo, nem pra dentro. Pra fora e pra cima, sempre. Eu já tô vendo que tem umas marquinhas aqui, então... Então, você consegue sim reverter pequenos sinais com a profunda hidratação. E aqui, né, como que ele funciona? Esse é um removedor instantâneo de cutículas. Esse é super legal. Custa 7 dólares. É baratinho. Você passa ele em volta das unhas, massageia, conta até 15. 15. E aí vai com a espátulazinha. A espátula de metal e vem puxando a cutícula, ela vai dissolvendo. Zy, vamos levar. As unhas postiças, gente, bem fácil. Olha isso. É de enlouquecer, né? Tipo assim, eu não usaria essa, mas olha que diferente. Dá vontade de pôr. Não, elas são lindas. Olha, olha aqui. Prontinho, né? Sabe o que acontece? Aqui nos Estados Unidos... Elas não têm tempo, né? Exatamente. Elas usam muita unha postiça, muita unha de gel. É diferente. Você vai aqui no lugar pra fazer a unha, não tem o costume de tirar cutícula aqui no Brasil. Olha essa. Ai, que linda. Aqui na Flórida, então, as vietnamitas que fazem unha, elas só empurram. Olha essa, parece que é de veludo. É, olha, um efeito mate, né? Nossa, que lindo. E aqui são inaladores. Eu falei que é tão difícil da gente fazer inalação em criança. Nossa, a Ingrid agora vai descobrir esse mundo. Comprar essas coisas, gente. Esse aqui, você põe no quarto. É um vaporizador. Você pode colocar aqui o Vicky e deixar no quarto. Ah, você tá brincando. É, deixa no quarto. Pra ir vaporizando. Então, você melhora. Que legal. E tem os mais bonitão, né? É, e olha, é quarenta anos, tá ótimo. Esse é um umidificador. Mas você pode colocar aqui dentro também o padzinho da Vicky. Gente, passada. Muito legal, né? Vamos ver nós. Esporam toda a linha de criança, né? Nossa, a linha de criança é completa. Amo isso aqui. E aqui? A linha, ó. Que é a mesma coisa, ó. Assim, ó. Cara, eu comendo. Shampoozinho com óleo essencial de lavanda pra dormir bem. Eu comentei algodão gostosinho. É muito gostoso, né? Os produtos Johnson são maravilhosos. Maravilhosos. Não tem pra falar. A gente tem que... A vitamina ainda, né? Olha o shampoo. Shampoo. Me fala. Ó, a linha querida das brasileiras. Alce. É, minha querida. Mas aqui a gente acaba descobrindo que tem linhas melhores. É, exatamente. Eu gosto dessa linha aqui, ó. Aí eu mando. Essa linha. Essa linha é chamada Everpure. É uma linha... Ó, tem Everstrong, Everpure. Mas a linha Ever, de modo geral, ela é uma linha, ela é vegana, ela não tem conservantes que agridem os fios. Entendi. Ela não tem sulfatos, que são componentes naturais dos shampoos que já existem há décadas, porém que eles agridem os fios. Entendi. Então é uma linha totalmente pura e limpa mesmo. E o resultado é fantástico. Baratinho. Comprar dois por quinze. Eu uso pra cabelos loiros. Cabelo loiro. É, eu uso esse, que é pra cabelo loiro. Já nem sei, mas o meu tá metade loiro e metade natural. É, mas você pode usar o de cabelo loiro. Na verdade, ele só vai... Ele não é aquele... O de strong também, né? Pra ficar mais fortinho. Pra dar mais força. Mais volume. Quem tem pouco cabelo, ó. Essa aqui é pra dar volume. E é uma linha totalmente segura. Pode cair até no lençol freático, sabe? Você não tem risco de contaminação da água por causa do shampoo. São coisas que vão além... Além do lavar o cabelo, né? Depois eu vou fazer um vídeo testando com o Ioná. Entendeu? Aí eu vou dizer, gente, eu comprei tudo que ela falou, vamos testar. Gente, aqui tem tudo, né? Olha só os corredores, ó. Produtos de limpeza. Aqui você não passa a necessidade. Não tem. Olha, café. Olha o que a gente confessa. Tudo que você precisar. Café de Starbucks. Duffin Donuts. Adoro. Uma das coisas que eu mais tenho quando eu morro. Até do Mac, tá vendo? É que vende cigarro e bebida ocólica nas farmácias. É verdade. Mas, eles não vêm assim. Eles vêm de uma forma onde você tem que encontrar de tudo. De tudo, né? Olha aqui, gente. Ai, passa de amendoim. Mas não é estresse entrar numa farmácia comprar cigarro? Não sei, tá pegando. E, ó, fora aqui também, né? Tem as coisas que a gente tem ganhando. É, ó. Muita bebida orgulha. Tudo, tudo, tudo. A gente fica doida. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui tem uns chocolates. Ó, tem coisinha pra cachorro. Aqui é a perdição, né? Agora vai ser outro vídeo, né? Suplementos. Vai ser um vídeo só disso. Não é, eu não. E é uma muita dica. É muita coisa. Então, nós vamos parar por aqui agora. Deixa o joinha. Deixa um comentário de qual produto você gostou. Do que a gente fez esse tour aí. Mostrando algumas novidades. E o próximo vídeo vai ser só de... A gente vai falar só de suplementos. Suplementos. Vamos lá? Compensa muito, tá certo? Um grande beijo. Fica com a gente e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.